Oi galerinha, hoje a gente vai jogar futebol, eu sou o Palmeiras e eu vou jogar o Botafogo. Vai começar o jogo do Brasileirão, décima rodada. Começa. Tá no Botafogo, né? Vai jogar o Palmeiras. Gol! Palmeiras, vamos lá. Tá lá. Chega o Davi. Gol! Palmeiras, 2, Palmeiras, 0, Botafogo. Bateu a liga na rada, vai o Botafogo. Chegou a liga na rada, vai o Botafogo. Bota pra cima. Gol! Palmeiras, 3, 0. 1, 2, gol! 4, Palmeiras, 0, Botafogo. 4, 0, Palmeiras. Vai ali pra cima. 1, 2, gol! Tá no ponto. Tá 1. Acabou no jogo. Acaba o jogo. 4, 1 para o Palmeiras. E eu ganhei isso. Foi todo o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí